E a clandestina o meu cacife, elas me chamam de Patife, já vem fazendo strip, arranco todas as suas griffes certeiras Igual o clipe, compro o D-Nega do C- E galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, estamos aqui pra jogar aquele agalhozinho diário, jovens Pois é, eu já passei a party para o pessoal, olha, já tá vindo ali, o brother veio de Patife lindo Tem o Jonathan ali, a galera já está toda chegando aqui no rolê E dessa vez eu fiz um bagulho que foi avisar o pessoal, quem sou eu e a minha cor, né? Só que agora que eu vi que a minha cor mudou, eu falei que eu era verde, mas eu tô com esse azul Opa, boa garoto, o moleque já nasceu ali dentro de mim praticamente, maluca Olha, ó, ih caralho, eu não entendi o nome do cara não Tem o Jonathan aqui, tem o PTF Patife Opa, já estou crescendo bastante, jovens Já estou me alimentando bonitamente por aqui Embar, tá por ali por cima E o Jonathan tá aqui me cercando É bom que o Jonathan, pelo jeito, ele tá querendo pegar bastante coisinha pra vir me alimentar É melhor que o brother cresça antes de vir entrar aqui em mim Deixa eu ver, não, ele não quer entrar ainda não Tem esse brother aí, eu tô tentando fugir dele Eita, cuzão, corre daquele brother ali, véi Eita, olha só os caras tentando alimentar a gente, véi Que louco, tio Cê é louco Vamos comer a Estônia, comer a Estônia, comer a Estônia, comer a Estônia Fugiu, bosta, fugiu a Estônia Vamos continuar correndo aqui pela lateral O Macarenas está por ali, o Not Really About O FireVac Kids, caralho Só uma galera estranha, né, mano Hoje entramos no servidor gringo Galera, ontem a gente quebrou o servidor do Agario A gente tava em live Aí eu fui jogar o Agario em live E a gente quebrou o... Ih, caralho Tá foda aqui, jovens Tô cercadíssimo, tô cercadíssimo Essa é a grande realidade Pior que se eu for esse negócio aqui eu vou explodir É agora, vai Vamos arriscar, foda-se Ah, eu atirei, puta Me fudi Porra, eu não tinha... Porra, eu não consigo nem comer o negócio ali, ó É muito... Ah, me fudi Me fudi merecido Eu pensei que eu ia conseguir tirar o suficiente nesse negócio aí Pra explodir ele, pra jogar... Ih, a Receita Federal tentando Se cuca é eu Seu cuca é eu Seu cuca é eu Eu não sei o que quer dizer com esse nick Mas é alguma mensagem pra mim Tem alguma mensagem de subliminar Aí eu comi o Isaac de novo O Reddit tá ali embaixo O Agario tá sendo comido pelo Eric A gente tá tentando correr pela subida aqui Então, mano, a gente crashou ontem o servidor PTF WINS É isso aí, mano E, galera, como vocês sabem Quando eu jogo Agario aqui A meta é colocar alguém da patifaria agora no topo Que foi muito... Olha lá a track Tá ali, que da hora A meta é sempre colocar alguém da patifaria Ê, beleza Mano, o servidor tá muito cheio, velho Ai, ai Eu tava coçando aqui a cabeça e esqueci do mouse A meta é sempre colocar alguém da patifaria no topo Da última vez eu fui lá e alimentei o brother Que tava ali ganhando E ele ficou por muito tempo ali Depois eu fiquei sabendo que teve outro brother Que também veio E, galera, eu acho que o da hora do Agario Além, obviamente, né, do fato de ser um jogo bem irritante às vezes É esse negócio da gente poder jogar juntos, tá ligado? Tipo, ir um ajudar o outro e tal E a patifaria mostrar a força dela aí Em mais um jogo, né, jovens? Mesmo sem existir necessariamente A patifaria... O clã, né, e tal A gente sempre carrega esse nome, né? O clã... O nome patifaria não é só pro GTA, né, velho? O nome patifaria... Patifaria... Pativei, monstro O nome patifaria é pra gente carregar aí sempre, né, mano? Vocês são meus brothers Vocês são patifaria, velho Que bagulho aqui é louco A gente tá tentando fazer uma limpa aqui pelo cenário E tentando fugir do... John Cox... Eita porra Eita, o pró-RU-EBR ali É dos brothers, hein? Então a gente tá tentando De alguma maneira É... Cu do patife Não coma o cu do patife Valeu ali o brother que me alimentou E a gente vai... Ah, caralho Olha o tamanho do cara, velho Ô, o Sonic tá escrotamente grande, mano Olha o que ele fez Como ele tá... Ih, ele vai ser comido ali pra alguém, ó Caralho Caralho, velho Nossa, olha o chinês ali agora, velho Que isso? Olha a estratégia dos caras Eu parei aqui de jogar Eu só quero assistir o que eles tão fazendo Aí ficou alimentando o Sonic e tal Ele vai ser comido Tem outro chinês Caralho Caralho, velho Os caras fizeram uma estratégia ali De ficar um alimentando o outro Que eles ficam gigantes E eles... E eles ficam se separando, tá ligado? Tipo E ninguém nunca pega eles Porque... Ah, vi, que sacanagem Porque eles nunca ficam separados Eles ficam se jogando uns nos outros Ah, porra Acabou o mapa já, caralho Eles ficam se separando E um comendo o outro Então, tipo assim Eles nunca ficam pequenos, velho Caralho, que absurdo Os caras só querem ser os líderes do bagulho Que coisa louca Cara Será que aquele nome em chinês ali Quer dizer Será que eles são tipo Sei lá, uma empresa assim, tá ligado? Tipo, eles tão fazendo marketing pelo... Pelo Agario É insano, né, velho Se for... Nossa, é muito insano Se for... Caralho É levar o teamwork do Agario A outro nível, brother Você tá louco? Que coisa insana, jovens Que coisa insana Ao mesmo tempo que eu tô positivamente impressionado Eu tô meio, tipo, caralho Tô até meio sem... Aí, comi o cu do Patife Caralho Eu comi o cu do Patife Ó, o Patife igual Dilma Por quê? Ah Ah Não entendi Por que me chamaram de Dilma ali, rapaz Tô, 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 tô Não sei se eu fico ofendido Se eu fico feliz, né Mas enfim Tamo junto aí, moleque Vamos continuar aqui Eu vou tentar crescer o máximo que dá Antes de começar a jogar pro... Ah, velho Caralho Fica impossível ganhar do Sonic e do Chinês ali Nessa estratégia que eles fazem Isso ia até ser meio sujo, né Caralho Fica impossível você ganhar deles Porque É... Por exemplo Se eu tentar ir lá e explodir eles com algum veneninho verde Não vai adiantar Porque o veneninho verde vai... Eles vão se comer entre eles, né Caraca, velho Que coisa insana, velho Que coisa insana Que coisa insana Bom, eu já sei que eles tão ficando lá no canto superior esquerdo E a gente vai tentar se alimentar aqui E tentar manter, não sei, o meio do mapa Ou talvez o... O canto inferior direito, né Ó o Café Pelé Café Pelé é bom Ó o Cudo Patife tá passando Vem Cudo Patife, me alimente Me alimente, Cudo Patife Cudo Patife Me alimente, Cudo Patife Não, não consegui Ó o Batata Batata, pão de Batata Fábio da Patifaria também tá ali O teu Patifaria vem monstro Vem Cudo Patife e me come Boa Fábio Boa Patifaria vem monstro Boa garoto Ganhamos um tamanho agradável Agora o Doge tá por ali A gente vai escapar aqui por baixo Se o Jonathan me alimentar Eu vou ficar uma pessoa bem feliz Mas não alimentou Opa, Jonathan Agora ele veio Boa, valeu Jonathan Tá, o Patife Delice tá ali perto do Lovita Ele podia me alimentar, né velho Mas ele tá tentando comer Ih, caralho Ainda bem que eu não fui, hein mano O Unilícolas ali Comeu todo mundo Comeu todo mundo A gente vai continuar comendo aqui por baixo O Eric está aqui perto O Jonathan também Deixa eu me alimentar por essas bolotinhas Patife Viadinho É, né Muito legal da sua parte Aí fazer eu me ofender No meu próprio vídeo Muito, muito carinhoso Meu filho Opa, boa Aqui ó O Brother tenta me alimentar Eu comi O Mário Aquele que tipo Mar e o Ai, tem de trocar Ai, ai, ai Vamos correr da Receita Federal Receita Federal nunca é legal, né Receita Federal é sempre Algo bem triste mesmo, assim Ó, o Matheus tá aqui Matheus, vem me alimentar, Matheus Ó, o Team Pro Também não Beleza Blue Hiker tá vindo pra gente Pra gente tentar desviar aqui por cima Cara, como uma boa célula A gente tem que saber o nosso lugar No universo, né E eu estou tentando realmente Descobrir aí Onde é que eu fico Nesse universo Não me tinges Não me tinges Não me tinges Não vou xingar Filha da puta do caralho Seu trouxa Só pra ofender Só, né O cara pediu pra não xingar A gente vai xingar Só por causa disso Ó, aqui é um perigo, hein Aqui tá um perigo Tá um caos aqui E fica a galera alimentando eles ali E fica Aí, ó Mas viu o que eu falei? Não dá Se tem brother jogando em time Fudeu Porque Uma coisa é tipo Várias pessoas juntas Tentando ajudar uma pessoa Outra coisa é tipo Quando os caras ficam nessa estratégia sujinha E aí tipo Um fica alimentando o outro Tá ligado? E aí eu atirei a bolota verde ali E ele explodiu Mas o amiguinho dele comeu E devolveu ele pra ele Tá ligado? Isso é muito bosta E a lua tá vindo aqui O azulão tá vindo aqui Caralho A gente também deu sorte De pegar o servidor mais difícil Da história do Agário, né? Tipo, é incrível O grau de dificuldade Que tá isso aqui Valeu, Matheus A gente tá na hora certa Olha o brother ali jogando comida Boa, garoto Caralho, leque O brother aqui é patifaria Ah, ele se desfez Porque ele sabia que ele ia ser comido Caralho, que loucura Que loucura A mente das pessoas Como ela funciona nesse jogo aqui É um bagulho de louco Né, brother? Belga tava bem Mas eu tentei foder o grandão lá E tomei no cu Né, velho Explodiu o cara E ele tava em timinho E aí eu tomei no meu cu A galera ali tá alimentando O chunquinho E olha só quanta coisa Até foi ajuda Então me ajuda, filho Então me ajude, me ajude Ó, o Felipe também pode me ajudar Aí ó, a Receita Federal Está perto de nós Vamos fugir da receita Vem, cacete Cacete, não consigo parar de jogar Ih, cuzão Chegamos no limite do mapa, hein Vai dar merda isso aqui Eita, cuzão O brother tá muito grande Ele vai vir me comer Eu vou ser comido Por alguém da patifaria Não Beleza, a galera tá aqui Me alimentando De boa De boa De boa Descemos Se espalhamos aí Se fugimos da galera Olha aqui, olha aqui, olha aqui Olha aqui, olha aqui Ai, aquela galera Ele precisava ficar junto Será que eu consigo pegar Me ajuda aí? Me ajuda aí, meu Deu uma bolinha Pra me ajudar aí Só pra ele pensar Que eu sou amigo Ai, devolveu, velho Como assim? Como assim, amigo? Me ajuda aí Você tá louco? Ah, fodeu Agora fodeu muito Agora fodeu bastante Caralho O Irlanda e o Bolsonaro Estão numa guerra aqui Enorme Eu vou acabar o mapa Vai acabar Ah, agora fodeu Agora fodeu Agora fodeu Agora fodeu Eu consegui O Gabi tá por aqui Eu precisava de algum jeito Pra me alimentar, velho Fazer uma bola Alimentar a outra Tipo assim, ó Eles ficam trocando bolas Não adianta Eu teria que soltar Tipo num vazio Assim E aí eu iria com a bola Que eu quero alimentar Primeiro Nossa, velho Isso aqui tá um caos, parça A Steam vai me comer? Puta que pariu Nem a Summer Sale E a Steam já me fodeu Caralho Tá impossível esse servidor, velho A gente vai tentar mais uma vez Mas assim Caralho Tá foda Esse servidor aqui Tá muito difícil, velho Tá muito difícil, velho Tá muito difícil, velho Ó o Cudo Otávio O Cudo Otávio É bom O Cudo Otávio Eu preciso começar a colocar Os nomes mais criativos, né Verdade Eu sempre tô colocando Patifão e tal Vou começar a inventar Os nomes mais divertidos O Tio Val Está vindo na minha direção Eu não sei Se eu confio nele ou não Vamos ver Ele quer me comer Ah, não, quer não Me comeu, Tio Val Ah, Tio Val Caralho, velho O cara da Patifaria Me comeu, mano Que horror Cadê o Patif? Eu tô aqui Oi, tudo bem? Vamos correr por aqui Patif, Igor Salve Um salve aí, Igor Ah, mano Tá foda, hein, velho Tá foda Tá foda, Joe Tô passando aqui Por dentro dos Poisons Vem, então Vem, vem, vem Vem, amigo Vem, amigo Vem, amigo Vem, vem, vem Olha só Ó a sua cabecinha aqui Ó a sua cabecinha Opa, volta Vamos terminar de comer aqui As coisinhas que a gente consegue, galera Tá feia coisa pra gente, jovens Esse é verdade Ó a Irlanda lá Mó bem, mano Na parada Ó, e roubei ali Uma alimentaçãozinha Dos caras ali Ó, foda-se Passei ali no meio Foi arriscado Mas foi divertido, hein, jovens Cadê o Patif? Eu tô aqui Aí, garoto Aí, garoto Comi dois ali Me alimentaram, na real, né Consegui fugir por dentro do Poison Ali tem que tomar cuidado Com o número 12 É um cara perigoso E está sendo alimentado Por um cara gigante, mano A galera aqui é só Dominar o servidor, né, mano A gente precisa pensar Numa estratégia, galera Estratégia pra gente Dominar esse servidor aqui Da próxima vez que a gente jogar Cê é louco, cuzão Maluco blindão ali, ó Patifaria Camanda 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 É Camanda Ou Patifaria Comanda Eu não sei Olá Patif, olá Olá Tem o Gui, tá ali, ó Gui tá aqui, ó O nome dele Então o Gui tá ali Nossa, eu sou péssimo Com essas piadinhas com nome Eu vou parar Olha, mano A galera ali se matando Alimentando a Estônia O Igor tá por aqui Um salve aí, Igor Igor salve Igor salve achou um sinal, né Patifaria Ih, rapaz Agora deu ruim, hein Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Agora foge por cima aqui, ó Boa, fugimos De bramo De bramo De bramo De bramo bonitamente, jovens Ô, brother, mano Tá mega me seguindo ali No bagulho, tio Cê é louco mesmo, hein, cachoeira Vamos ver se eu consigo Ficar parado assim O mouse no centro da tela A gente fica paradinho, ó Fiquei paradinho, ó Agora vamos comer o oi patife Ó o blindão 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 Tem que ser blindão Team, vamos fazer time Opa Ai, eu me atirei muito antes da hora Não devia ter feito isso Caralhão Caralhão Fiz cagada Fiz cagada Fiz merda Fiz bastante merdinha aqui Mas eu consegui fugir Beleza Não sei que eu ia conseguir comer dois Ali não comi ninguém Ah, me fudi Me fudi E foi outro membro da patifaria O Mario tentou me pegar aqui atrás do armário Não conseguiu A gente conseguiu fugir de novo Mas, ah, deu ruim Olha o Alex Vem Alex Vem Alex Vem Alex Sai bolotinha Sai bolotinha Ele é meu Ai, o pão Não No Agaro Tempão E morreu Pois é, pessoal A gente foi terminando por aqui A gente pegou um servidor muito ruim Assim, o servidor era bom Era difícil Eu não gosto de servidor difícil Eu quero que o servidor faça Se gostou Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha Seu favorito Se inscrever no canal Para muito mais conteúdo Eu queria agradecer o apoio de todos vocês Hoje a gente não conseguiu ir muito bem Mas realmente o servidor estava bem difícil Mas a gente se vê no próximo vídeo de Agaro Muito obrigado Tamo junto Abraço Até a próxima E valeu